Boa tarde a todos. É um prazer realizar a primeira reunião do Comitê Gestor da segunda fase do projeto Fortalecimento Tecnológico e Difusão de Boas Práticas Agrícolas para o Algodão em Países do Cotton for Mais Togo, comumente denominado Cotton for Mais Togo. A execução desse projeto, iniciada em 2015, reveste-se de grande importância para o Brasil, bem como para o Benin, Burkina Faso, Chade, Mali e Togo, na medida em que tem possibilitado o aumento da produtividade e da qualidade do algodão nesses países africanos. O projeto tem tido o efeito secundário de contribuir para a expansão da produção de alimentos em geral, por meio da rotação de culturas. Além disso, em consonância com as demandas formuladas por cada país, foram acordadas iniciativas para assegurar o alcance das metas da segunda fase do projeto. Essas metas incluem as seguintes. Difusão e aplicação do Manual de Boas Práticas Agrícolas junto aos pequenos produtores locais. Criação de um centro regional de conhecimento e recursos genéticos do algodão e fortalecimento de unidades nacionais de conservação de germoplasma. Continuação das ações conjuntas para o desenvolvimento de práticas nas áreas de plantio direto, de ensaios varietais e de manejo e controle de pragas. Construção de infraestrutura predial e laboratorial para auxiliar no fortalecimento das instituições. Inclusão dos temas de conservação de adversidade biológica e de sustentabilidade. e aumento da formação de técnicos africanos. A primeira reunião do Comitê Gestor do Projeto Cota Informa Astogo, que hoje se inicia, segue até sexta-feira próxima, dia 29. O Comitê Gestor, instância executiva para gestão e monitoramento, é um dos principais instrumentos de coordenação do projeto. Durante esses cinco dias, o grupo terá a oportunidade de apresentar os resultados alcançados, discutir a visão para o futuro, apresentar os resultados da avaliação externa do projeto, os resultados alcançados em 2015 por cada país, e o relatório de diagnóstico de infraestrutura predial e laboratorial, realizado nos cinco países pela Embrapa, bem como a validação do plano de necessidades. Terá também a oportunidade de definir os protocolos agrícolas para a safra de 2016 e 2017, e de discutir questões administrativas e financeiras desta fase do projeto. Por fim, ou para esse fim, contamos com a presença de representantes no mais alto nível de todas as instituições parceiras, ou seja, do Instituto de Economia Rural do Mali, do Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas do Benin, do Instituto para o Meio Ambiente e Pesquisa Agrícola de Burkina Faso, do Instituto Xadiano de Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, e do Instituto Tongolês de Pesquisa Agrícola. Destaco também a presença ilustre de representantes das companhias algodoeiras dos cinco países que, nessa fase do projeto, podem somar a essas instituições parceiras, sua experiência, seu dinamismo e seu compromisso, de tal forma a potencializar a disseminação de todo o conhecimento já produzido pelo projeto entre os pequenos agricultores. Ressalto que a extensão rural é um dos grandes eixos do projeto Cotanforma Astor. A Embrapa, empresa de excelência reconhecida mundialmente, é a instituição parceira responsável pela implementação técnica do projeto. Trouxe para esta reunião mais de uma quinzena de especialistas, não apenas em algodão, mas também técnicos de outras áreas, como engenharia, arquitetura e capacitação. Vale sublinhar que esses últimos técnicos, não diretamente relacionados ao algodão, são igualmente importantes para os objetivos do projeto, pois contribuem para o seu cumprimento. Por esta iniciativa, que se for a outras tantas, faço um agradecimento especial à Embrapa. A ABC também convocou sua equipe de técnicos em cooperação para participar de todo o processo de coordenação e discussão das ações, também dos planos e desafios programados para esta semana. E, é claro, se encarregará de dar sequência ao que for acordado entre as partes, naquilo que é de sua competência. Isso será feito sob a coordenação direta do coordenador-geral para a África, o senhor Nelcy Caixeta. No segundo semestre do ano passado, foi finalizada a avaliação externa de impacto do projeto Cotton 4, de acordo com as diretrizes do Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul da ABC, lançado em 2013. Os resultados da referida avaliação foram altamente positivos, podendo a iniciativa servir como um estudo de caso no debate atual sobre a mensuração da cooperação Sul-Sul. Nesta avaliação, que será objeto de apresentação posterior, a execução do projeto foi considerada exemplo de horizontalidade das relações entre parceiros. Teremos a oportunidade de ouvir das instituições responsáveis pela avaliação externa, Plano Políticas Públicas e Articulação Sul, seu testemunho da experiência na condução deste trabalho. Por fim, gostaria, nesta oportunidade, de fazer entrega aos membros da mesa da publicação que, ora, lançamos sobre o projeto, a qual inclui sua avaliação. Ela estará disponível em português, francês e inglês para todos os presentes na saída do auditório. Só me resta agradecer a presença dos membros da mesa, bem como de todas as senhoras e senhores, desejando um muito produtivo, uma muito produtiva e exitosa reunião do Comitê Gestor a todos os seus participantes. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos